Sediada no bairro Esplanada, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, além de promover reuniões com seus adeptos, também realiza um intenso trabalho humanitário na cidade, oferecendo alimentação e outros cuidados a famílias carentes e mesmo pessoas em situação de rua locais. Na última semana, a entidade acrescentou à sua rotina diária as comemorações de seus 52 anos. Um ciclo de palestras marcou as celebrações. No encerramento das festividades, no último sábado, a convidada para falar foi a vice-presidente do Grupo Espírita Alain Kardec, de Timóteo Marildo Altoni. Uma satisfação íntima profunda, porque essa é uma casa que eu acolhi na minha alma desde quando ela estava ainda sendo projetada no volante espiritual para aqui estar, nesse espaço. E está aqui hoje, no momento em que encerra a Semana Espírita da casa e que a gente está no momento de celebração do aniversário da casa, para mim, é realmente um presente. Uma casa que eu sei vem dedicando sua tarefa, vem dedicando seu trabalho em assistir, em amparar, em consolar. E, principalmente, deixar o Evangelho de Jesus registrado na alma das pessoas para que elas possam seguir a sua jornada por onde elas forem. No caminho que elas seguirem, se elas estiverem com Jesus, de fato, elas estarão, né, vitoriosas, elas estarão realmente conquistando tudo o que elas necessitam para o seu crescimento e amadurecimento espiritual. E eu sei que esta casa faz isso na sua plenitude. Então, para mim, é um presente estar aqui nesta noite. O tema das atividades de aniversário do Centro Espírita Bezerra de Menezes foi Evangelho, Carta Viva à Humanidade. A entidade, presidida por Carla Provetti, ao longo de seus 52 anos de existência, tem feito diferença na vida da comunidade. Atividades ligadas mesmo à questão da doutrina espírita, que são os estudos, que são as reuniões da evangelização infantil, a palestra pública, que é sempre aos sábados, às 19h30. E a gente desenvolve algumas atividades junto da comunidade aqui, né, do bairro Esplanada. Então, aos sábados mesmo, nós temos a reunião com as mães da comunidade, que vêm ouvir o evangelho e depois tem uma refeição que é servida para as famílias. Às terças-feiras tem um grupo que se chama Amigos do Bem, que prepara o alimento e que sai para distribuir à noite para os nossos irmãos em situação de rua. A evangelização infantil também é feita para as nossas crianças, né, para os filhos, dos companheiros, mas também para as crianças da comunidade que vêm, participam conosco, sempre fazem uma refeição aqui junto com a gente. Carla assinala que as portas do Centro Espírita estão sempre abertas a quem quiser participar das atividades da entidade. É uma oportunidade, porque as palestras são de temas variados, então acontece sempre aos sábados, às 19h30, o endereço nosso é na rua Sinfrônio Miranda, número 74. Mas as reuniões durante a semana, nós temos também outras reuniões, grupos de estudo que funcionam às terças e quartas, às 19h30. Na segunda-feira nós temos o TDM, que é um tratamento da depressão através do magnetismo, que as pessoas que se sentirem à vontade podem vir para conhecer e quiserem colaborar de alguma maneira, né, a gente tem essas possibilidades. Tem a oficina de costura, que está funcionando às tardes de segunda-feira. Uma vez ao mês a gente realiza um bazar com roupas, utensílios domésticos, calçados que a gente ganha e a gente vende a preços, assim, bem interessantes aqui para a comunidade. Então a gente está aí durante a semana desenvolvendo várias atividades. Tchau, tchau, tchau.